Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia comentado, hoje eu vim com a segunda parte do enxoval da Maria Helena, tô até com a mesma roupa do outro vídeo, aproveitei e sentei aqui gravar tudo pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês umas coisas que minha mãe comprou pra mim há uns dois meses atrás, ela foi até São Paulo numa loja, eu vou falar o nome da loja pra vocês não estou sendo patrocinada pela loja, vou mostrar porque o produto é bom e eu super recomendo tanto que eu vou deixar o Instagram aqui, que eu sigo eles no Instagram e na verdade eles são uma franquia aqui na minha cidade também tem, mas minha mãe não comprou aqui, comprou em São Paulo essa loja é Kidstock, acho que é isso, Kidstock, acho que é o nome dessa loja aqui ó, eu vou deixar todos os dados pra vocês verem, tá bom? essa loja tem um setor laranja que eles falam, que é a loja onde você compra tudo por 10 reais acho que é isso, minha mãe pagou 10 reais, alguma coisa assim e é super, super bom, ela comprou body e calcinha comprida pra nenê e ela comprou bastante quantidade, então valeu super a pena vou deixar o valor no final do vídeo de quanto ela gastou em tudo das roupinhas mesmo, tá bom? então se vocês querem ver as coisas que a Maria Helena tem pra segunda parte do enxoval dela continue acompanhando esse vídeo a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês foram as calcinhas comprida que ela ganhou da minha mãe minha mãe pagou 10 reais nela e é um tecido excelente, meninas maravilhoso esse tecido ela comprou nesse rosinha aqui nesse aqui de florzinha todos são tamanho esse aqui é tamanho G todos são do mesmo tamanho, acho que ela comprou tamanho G e M esse aqui é P, ela comprou um P tamanho branquinho esse rosinha é mais pra nenê tá usando mesmo no dia a dia comprou esse daqui de elefantinho esse daqui esse rosinha mais bebê ela comprou 8 calcinhas comprida, tá? e ela pagou 10 reais nesse daqui eu achei muito, muito bom o preço e maravilhoso o tecido comprou nessa mesma loja esses bodies de frio, ó esse daqui comprou esse daqui que também é de docinho, ó dá até pra usar com aquela outra calcinha, ó comprou esse comprou esse aqui com uma frase escrita esse aqui são bodies de frio, tá? com essa frase aqui Miss Universo em treinamento comprou sou o xodó do vovô ela não viu que ela queria comprar vovô comprou vovô eu amo a mamãe docinho da mamãe lindo, meninas me apaixonei por tudo todos são tamanho P e PP, tá? ela comprou 6 unidades desse daqui ai, meninas, esqueci de mostrar olha essa calça comprida, gente de oncinha rosa vê se eu posso com isso ela também comprou coisa mais linda e ela comprou também 4 bodies de calor esse daqui é lindo olha a cor disso daqui, meninas ó tamanho P lindo, lindo um laranja maravilhoso ela comprou esse esse aqui de ursinha no tom de bege esse rosinha esse outro aqui de flor comprou 4 unidades desses de calor esse daí foram as coisas que a minha mãe comprou nessa loja essa loja vem de macacão algumas outras coisas que eu vou estar indo ver essa semana agora no mês comecinho do mês de setembro pra estar inteirando, né? mas essa quantidade que a minha mãe comprou foi suficiente vou deixar aqui embaixo passando o valor que ela pagou total em tudo, tá? e ela comprou também meinha Maria Helena tem muito par de meia meninas isso aqui não serve na Valentina eu separei ó, ela veio comprar esses parzinhos de meia bem pitoquinho olha o tamanho disso então aqui tem 1, 2, 3, 4 5 parzinhos de meia que ela também comprou nessa lojinha 6 e agora eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que eu ganhei também esse aqui foi da Elaine, minha amiga ó que é esse conjuntinho aqui de cachorrinho que eu achei a coisa mais linda olha isso de friozinho tá, eu já mostrei pra vocês eu acho aqui no canal olha que coisa mais linda ele tem esse detalhe de veludo aqui essa carinha de cachorrinho e ela vai usar bastante esse daqui eu acho, né que é lindo gente e esse aqui eu ganhei da minha amiga a tia Camila saudade de você ela é namorada do Dan amigo do Carlos nós conhecemos na mesma época ela me deu esse conjuntinho aqui coisa mais linda ó de blusinha de frio com calcinha comprida tem essa gatinha aqui eu achei lindo obrigada tá beijo pra você a mamãe comprou que foram essas presilinhas ó na cor rosa pp rosa pink e no preto paguei super baratinho dois reais aqui na minha cidade eu tinha comentado que eu gosto de usar um produto logo quando o bebê nasce que é da Granado esse aqui minha mãe comprou esse aqui é da Granado Baby eu uso bem quando a criança nasce sabe ele é glicerinado excelente minha mãe comprou o shampoo e o sabonete líquido faltou o condicionador que a gente vai tá comprando também tá super recomendo usei nos três nos dois quando eles eram bebezinhos bem meninas então é isso essas foram as coisinhas que a Maria Helena ganhou essa segunda parte do enxoval e se você gostou desse vídeo não esquece de curtir se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito tá bom um grande beijo pro coração de vocês não esqueçam de acionar o sininho pra ficar por dentro de tudo obrigado pelo carinho de todas vocês que tem acompanhado o enxoval anterior acompanha o chat de bebê da Maria Helena tá bom beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau